Vamos partir para um exemplo mesmo. Aqui eu vou colocar valores reais e aí vamos fazer esse exemplo passo a passo. Então, com o dado de entrada, vamos dizer assim que o fluido que está com essa vazão M.A, que ela seja aí de 1 kg por segundo, não vou colocar o mitário não, vou deixar os dois, alguma coisa maior aqui, então 2 kg por segundo de ar. Então, agora eu disse que o ar, agora fica claro o que significa o ar. Então, aqui 2 kg por segundo de ar. Então, conforme a gente já foi visto, aqui você tem uma corrente única, então é a mesma vazão compartilhada por esses três componentes aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma aplicação de refrigeração. Ou seja, você tem um ambiente aqui, que recebe algum calor de fora, pode ter uma desolação aqui incidindo, ou seja, uma entrada de calor, você pode ter equipamentos aqui dissipando calor, você transformando o trabalho elétrico em calor, você pode ter pessoas, pode ser um busquitório, enfim, um ambiente aqui que precisa ser refrigerado. Então, vamos arbitrar aqui uma condição de entrada. Então, vou colocar um valor sensível aqui, de que a pressão em 1 kg 100 kPa, que está condizente com a existência de pessoas ali dentro, e uma temperatura 1, ou seja, a temperatura que esse ar é recebido aqui, antes de entrar no compressor. Vamos supor aqui, um valor meio quente, mas não tão alto assim, sei lá, 30 graus Celsius. E aqui, esse compressor, então o que acontece? Esse ar vai ser comprimido aqui, quando o ar é comprimido, ele é aquecido, ele sai mais quente do lado, mas esse compressor é adiabático. Então, esse ar é aquecido, ele vai sair daqui, vai passar por esse trocador de calor, vai perder calor para aquela outra corrente, que vai ser uma seta, e vai entrar com pressão, uma turbina vai ser expandida novamente. Então, se eu colocar aqui uma razão de pressão, que é igual, P2 sobre P1, vou colocar isso aqui igual a 3, por exemplo. Talvez um pouquinho mais, vou jogar um 5 aqui, ou seja, o ar é preciso usar, até uma pressão 5 vezes maior que 2, 3, e o que acontece? Com a pressão 3 é igual a pressão 2, nós temos essa razão de pressão aqui, por consequência, é também pressão 3 sobre pressão 4. Ou seja, 2 e 3 aqui em alta pressão, e 1 e 4 aqui em baixa pressão. Então, eu já tenho um parâmetro de processo aqui do compressor, e outro aqui na turbina. Aqui, essa vazão desse outro fluido, não é não dizer que seja água, ou seja, eu comprimo o ar, passo por um trocador de calor com água, do outro lado, e aí, esse ar pressurizado e resfiado, ele se pode usar a turbina, vai entrar mais gelado aqui nesse recipiente, nesse recipiente aqui, então vamos colocar aqui, M.W, como é a água, vou colocar aqui um quarto da vazão, mil quilograma, por segundo, água, e vou colocar aqui uma pressão, de operação ali, então, P aleph de, 100 kPa também, e uma temperatura, é quase um X, esse aqui, esse aqui é meio desencontrado, as perninhas lindas da letra, de aleph é colocado ali, vamos supor que seja uma água meio gelada ainda, vamos supor que seja uma fonte de água, é 10 graus Celsius, então, é comprimento a temperatura dele, aí troca calor, com água gelada, e aí, esse ar expande, e vem aqui para esse lugar aqui, que está recebendo calor de fora, a insolação, equipamento desligado, e possivelmente pessoas. Ok, nesse caso aqui, como essa aqui é a sequência de termos dinâmica A, e a gente ainda não viu entropia, eu preciso especificar uma segunda propriedade, aqui em 2, e uma outra propriedade aqui em 4, então, eu tenho que fazer umas quantas auxiliares aqui, para determinar isso, vamos só pegar algumas propriedades, que vai ser necessário, deixa eu pegar o meu livro aqui, então, a primeira coisa, eu vou olhar para o calor específico, então, tabela A2, nós temos aqui o ar, o R, no ar, 0,28, 70, quilojoule por, quilograma Kelvin, CP, 1,005, essa mesma unidade, e CV, 0,718, quilojoule por quilograma Kelvin, e a gabana, que é a razão de calor específicas, que é CP, se você vê, vai ser 1,4, 0,0, está bastante próxima de 1,4 mesmo, já da água líquida, provavelmente, tem tabela A3, propriedades de líquidos, sólidos e alimentos comuns, então, aqui na tabela, A3, eu vou saltar nessa parte aqui, você tem da água, calor específico, CP, então, numa temperatura aí, nessa proximidade, de 30 graus Celsius, você tem, CP da água, que a gente achou de W, 4,18, quilojoule por quilograma Kelvin, então, como hipótese aqui, vamos colocar CP, CVs, todos isso aqui, constantes, deixar assim, ok, lembra aquela hora que eu falei, que uma segunda condição, deve ser especificada, para que a gente tenha, o estado de saída, então, vamos acrescentar aqui, os dados, do exercício, de que, na verdade, isso já está ali, na figura, só que eu não comentei ainda, não tem nenhuma interação de calor, mostrada aqui, então, a gente tem que, tanto compressor, e turbina, são, adiabáticos, então, isso aqui serve, de todos os dados, necessários, então, o que nós vamos querer saber, então, o que é de interesse aqui, bom, o interesse é, obviamente, saber essa temperatura 4 aqui, porque é esse ar, na pressão, 4 igual a pressão 1, que vai entrar mais frio, aqui nesse ambiente, então, tem 4, é de interesse, a quantidade de calor, que está sendo colocado aqui, então, vou chamar, a soma de tudo, que está acontecendo aqui, todos os equipamentos, liberando calor, via transformação de trabalho elétrico, em calor, insolação, e outras cargas, eu vou chamar isso aqui, até colocar outra cor, colocar esse azul escuro, vou ser tudo isso junto aqui, vou chamar de um calor externo, um calor externo, que vem nesse ambiente aqui, esse é outro item, de interesse, mas não por quilogramo, mas a potência, essa vai ser interessante, e a temperatura aqui, a água sai ali, então, debate, é interessante, e essa transferência de calor aqui, que vou deixar, nesse azul mesmo escuro também, eu vou chamá-la de, calor, aqui eu já vou colocar extensivo, potência, de troca térmica, aqui do, kit exchange, então, fica mais um item para calcular, outro item de interesse, seria a potência líquida, de acionamento, disso aqui, ou seja, a potência líquida, que é igual, a potência, de entrada, menos a potência, que sai ali pela turbina, então, beleza, agora eu vou colocar um exemplo completo, os dados já estão em cima, o que nós temos aqui, no compressor, nós temos um processo, de compressão, de um gás que chega em baixa pressão, e sai também de uma pressão relativamente baixa, sem que os capéritos, são extremamente altos, a ponto de, deixar o gás não ideal, então, nós vamos usar aqui, a hipótese de gás ideal, vou mudar aqui, a solução, nós vamos considerar aqui, um gás ideal, e, de ICP constante, como já foi oferecido aqui em cima, a hipótese de ICP, é esse de todos os constantes, aqui poderia, como era dado de entrada, poderia ter dado, dado denunciado de entrada, ou fazer uma hipótese, mas de qualquer forma, nós vamos utilizar isso aí, de ICP constante, então, isso cai exatamente naquele caso, que foi discutido, se não me engano na aula passada, então, eu vou abrir lá no Moodle, esse, será que foi esse aqui, o politrópico ideal, acho que foi esse aqui, exatamente, isso, processos politrópicos, e gás ideais, então, nós temos aqui, que nós temos o K, que é a transferência de calor, pelo trabalho, então, os processos, no compressor e na turbina, então, no compressor e na turbina, nós temos, a diferença de calor igual a zero, porque foi falada, a condição diabática, é o que acontece, sem troca de calor, sem recebimento de calor, então, isso faz com que, o K, que é definido como, a transferência de calor, por interação de trabalho, seja igual a zero, seja qual for o trabalho, aqui, positivo ou negativo, negativo no compressor, do ponto de vista histórico, e positivo na turbina, ou do ponto de vista de balanço positivo, que está entrando e negativo que está saindo, de qualquer forma, o numerador é zero, então, o K vai ficar zero, tanto por compressor quanto por turbina, e nós temos aqui, após todo aquele desenvolvimento, em que o expoente politrópico, desse processo aí, é dado por essa expressão aqui, então, aí nós temos aqui, gás ideal, com CPI e CV constante, sem variação, apreciável de energia simétrica e potencial, ali eu coloquei o sistema fechado, que a gente deduziu isso aqui, mas ele funciona com o sistema aberto também, então, o processo é politrópico com esse expoente aqui, N, 1 menos gama, K, então, 1 menos 1 gama, vezes K, mais gama, então, com K igual a zero, isso fica aqui, o expoente politrópico N, é o próprio gama, que é a cp se você ver, que é 1,4, ou seja, o que significa que nós temos aqui, no compressor da turbina processos, do tipo, PV elevado a N, igual a constante, ou seja, nós temos, na entrada do compressor, P1, V1 na N, é igual, na saída, P2, P2 na N, então, aqui, eu fiquei o processo politrópico, para esse processo, 12, então, eu poderia até colocar aqui, estamos agora tratando o processo, 1,2, tá, então, dando sequência, nós temos, então, eu posso reescrever isso aqui, colocamos os P's para o lado, e os V's para o outro, né, como eu enunciava aqui, eu tenho o R, que é P2 sobre 1, eu vou escrever um termo desse aqui, que a gente já sabe que é igual a 5, né, então, vai ficar, P2 por P1, esse tem que passar, esse aqui dividido, e lá de lá, passa o V2 dividido, vai ser igual, V1 sobre V2, na N, eu também quero incluir a informação da equação de estado, né, para ele ser gás ideal, nós temos que ter V igual a RT, e nós temos o valor de T1, aqui, né, então, deixa eu manipular da seguinte forma, vamos dizer assim que V, a gente pode escrever como se é RT sobre P, só isolando o V aqui, né, eu vou substituir isso aqui dessa forma, lá, então, isso aqui é a equação de estado do gás, isso aqui é a equação do processo, e a submetida ali do compressor, tá, então, nós temos, então, P2 sobre P1, é igual, V1, né, então, V1 vai ser RT1, por P1, sobre V2, e V2 vai ser RT2, sobre, sobre, né, no denominador, no denominador, isso aqui no spine chain, tá, os R simplificam, dá para simplificar os R's aqui, e seguir com, essa expressão vai ser igual, vai ficar T1, sobre T2, na N, vezes, P2, sobre P1, na N, então, só que desliguei isso aqui, né, assim, não é H1N ali, então, o que eu faço com essa equação, né, eu divido ela, ambos os lados, por P2, sobre P1, tá, então, desse lado vai ficar 1, vai ficar T1, sobre T2, na N, tá, e dividindo por P2, sobre P1, o expande que fica, N-1, né, dividir os dois lados da equação, pelo menos o fator, agora eu vou passar até para lá, e manter os pés para cá, né, então, nós temos aqui, que T2, sobre T1, da N, é igual, P2, sobre P1, N-1, e eu vou fazer a raiz enésima de toda a equação, dessa nova folha aqui, dando sequência aqui em cima, então, a raiz enésima, eu tenho a expressão finalmente aqui para a temperatura, tá, T2, sobre T1, é igual a, a razão P2, sobre P1, no expoente, N-1, sobre N, é que a raiz enésima, você pega o expoente e divide por N, então, você vai ficar N por N1, e eu vou colocar essa fração aqui, então, eu posso dar um destaque para ela, que realmente ela merece um destaque, e derivo aqui, o valor de T2, então, daqui sai aqui, temperatura T2, nada mais é do que a temperatura T1, nada mais é, essa temperatura tem que ser absoluta, né, vezes, T2 sobre 1, eu posso escrever a razão de pressão, a razão de pressão, elevado, aí, N-1 sobre N, bom, N igual a gama, igual a 1,4, tá, então, esse expoente aí, deixa eu ver aqui, Júlia, nossa calculadora aqui, pessoal, deixa eu um pouquinho menor aqui, para aumentar a fonte, é quase igual a fonte do texto, né, então, nós temos aqui, tem um, é, 30 graus Celsius, mais 273.15, né, 303.15, nós temos P1, 100 kPa, nós temos Rp, Rp5, e o N do processo, é o Cpccvv, já foi pego na tabela, aqui em cima, N igual a gama igual a 1,4, isso aqui veio da tabela, a2, já pegamos, Cpccv igual a 1,4, 400, então, esse termo aqui, Rp elevado, vamos saber quanto vai ficar, esse, esse expoente aqui, dá o nome de expo, para ele, vai ser, N-1, só dele, então, esse expoente aí, 2 sétimos, o cara dele, 2 sétimos, essa fração aí, a gente conhece aquela dízima periódica, então, esse fator Rp elevado a esse expoente, que, julho as coisas que usar o expoente como função, e com os argumentos Rp e aspo, dá o mesmo valor, esse é um fator de amplificação de temperatura, porque a T1 absoluta vai ser multiplicada, por esse valor, para dar T2, então, a temperatura vai ficar 58% maior, então, vou colocar aqui já T2, esse é T1, vezes, isso aqui, 480 Kelvin, nós temos que T2, então, 480 Kelvin, 0.13, dá praticamente, 0.15, menos, 273, 15, 207, 0.7, então, por que eu fiz a conta, para a gente apreciar, o quanto que remite uma compressão adiabática, aquece o gás, aumenta a temperatura do gás, não é feito um aquecimento, é feito uma entrada de trabalho, então, sem escape de calor, porque ele é diabático, então, ele está saindo aqui a 207 graus, então, remite um ar bastante quente, entrando aqui, nesse trocador de calor, ah, e aqui eu percebi que faltou um dado aqui, faltou o dado, da efetividade desse trocador, é, realmente, faltou, porque eu, justamente, peguei esse exemplo, para trabalhar com isso, só que cabe mais aqui, acho que cabe, vou mover, então, isso aqui para baixo, e incluir o dado, de que a efetividade, do trocador de calor, é, tá, eu pensei que vou colocar uma porcentagem baixa, mas não muito baixa, né, vamos ver o que acontece com 40%, tá, então, a efetividade é um epsilon, né, então, o epsilon do trocador de calor, é 40%, agora, assim a gente consegue fazer aqui o processo dele, né, tá, então, continuando aqui a solução, nós temos aqui, é, os processos do trocador de calor, tá, então, nós temos, por definição, que o epsilon, ele é, o calor realmente trocado, dividido, pelo máximo, que pode ser trocado, tá, a definição do máximo, que pode ser trocado, ela, né, depende, então, esse máximo aqui, ó, ela é uma função, que depende da corrente, que tem a menor taxa de capacidade, tá, lembrando que taxa de capacidade, é o produto M ponto vezes CP, né, então, nessas duas correntes aqui, né, nós temos aqui, é, a taxa de capacidade do ar, né, vai ser o M ponto do ar, vezes o CP do ar, né, então, isso aqui vai dar, é, 2 kg por segundo, né, vezes o CP do ar, com 0,05 kg por quilograma Kelvin, das alturas, né, e o da água, e o da água, a taxa de capacidade da água, vai ser o M ponto da água, vezes o CP da água, o M ponto da água, se for é meio, meio kg por segundo, com um calor específico de 4,18, né, uma tabela aqui, só 4,18 aqui, vamos colocar o M dot da água, né, como sendo, é, 2 kg por segundo, da água, como sendo, meio, né, CP ar, 1,05, CP w, 4,18, então, o C dot, do ar, vai ser, M dot, do ar, vezes, CP ar, agora eu estou trocando todos os A por W, né, uau, ficou bem parecido, ficaram bem próximos aí, né, o que significa, as duas correntes têm taxas de capacidade semelhantes, significa que o trocador de calor, ele está bastante equilibrado, perdão, balanceado, ele está balanceado, existe um balanço entre, né, em termos de taxa de capacidade, né, entre o que está vindo de um lado, né, desse lado de cá, e o que está vindo do outro, tá, então, isso indica, né, como as duas são próximas, até vou copiar o valor aqui, então, a do arco, 2,01, tá, isso aqui é, é, kilowatt por kelm, não, por que kilowatt? Kilojoule por segundo, dá kilowatt, quilograma por quilograma simplifica, fica kilowatt por kelm, e da água, deu 2,09, kilowatt por kelm. Tá, então, quando você tem, é, efetividade de trocador de calor, né, você tem que calcular as taxas de capacidade, né, e perceber que a corrente com a menor taxa de capacidade, né, é a corrente do ar, então, isso aqui indica que o ar, terá a maior, variação de temperatura, tá, então, tendo calculado isso, por causa desse fato aqui, né, a gente já sabe, que T3 menos T2, que é, na verdade, é isso, deixa eu colocar em bolo, né, o ar está vindo mais quente, então, T2 menos T3, ele vai ser maior, que o aquecimento da água, então, T2 menos T1. Então, a gente já tem certeza disso, é, por causa desse fator. O interessante é que se as taxas de capacidade for exatamente iguais, não está quase acontecendo aqui, mas não está acontecendo, a gente já saberia que os dois delta T3 seriam iguais, quando as taxas de capacidade são iguais, tá, então, nós sabemos que o ar, ele tem a maior variação de temperatura, então, nessa situação, nós, e apenas nessa situação, nós conseguimos definir o que significa o Q máximo, tá, então, o Q máximo, né, para essa situação agora, seria uma situação, né, então, que o ar, que ele tem a maior variação de temperatura, né, sai, com temperatura T3, igual, a temperatura de entrada da outra corrente, né, que ele tem a maior variação de temperatura T3, vamos definir, imagina, um estado fictício, né, esse estado de saída aqui, né, é fictício, que eu vou chamar de T3, aleph, ele significa, pressão de T3, temperatura de aleph, né, para a substância ar, então, ar na pressão, né, do T3 mesmo, né, que é a pressão P2, né, o ar nessa pressão, e nessa temperatura em que o aleph está entrando, então, esse estado fictício, ele existiria, né, então, ele existiria, se a efetividade do tocador de calor fosse igual a 100%, então, a efetividade de 100% significa aqui, 100% é igual a 1, não significa que o real é igual ao máximo, né, nesse caso, o estado 3 seria o estado 3 aleph, né, pressão de T3, temperatura aleph, então, nós podemos calcular, né, porque ele entra na definição aqui do Y, né, então, fazendo a, mais uma página aqui, né, esse aqui, era com 2F, por isso que ele não deu, então, a gente tem que seguir a efetividade de renda alta, então, exatamente daqui, né, que define o Y como sendo Q real, dividido pelo Q máximo, né, então, a análise, ela, você faz o balanço de energia aqui, né, então, pega aquela corrente, né, de menor capacidade, e faz o balanço de energia nela, né, então, é o que nós vamos fazer aqui, então, a gente pega essa corrente que é de menor capacidade, né, e a gente escreve o que vale Q real, né, então, eu vou colocar aqui na corrente, 2,3, tá, então, Q real, vai ser igual, não, o calor real, é fazer o balanço, né, então, se a gente colocasse um primeiro controle aqui, né, aqui a gente pode colocar, se eu já sei que o Q real é que está saindo, né, então, o calor que está saindo, a quantidade positiva, ele vai ter que ser H2 menos H3, tá, ao passo que o Q máximo, é aquele ilustrado aqui em cima, né, ou seja, H2 menos H3, A, como isso aqui é um gás ideal, né, então, a gente coloca que o epsilon é o valor conhecido, né, ele é, rola aqui para vocês ver a equação, né, então, essa aqui em cima, aqui é real sobre Q máximo, ele vai ser H2 menos H3, dividido por H2 menos H3 aleph, aqui a gente pode colocar a variação de H, como os valores específicos a gente já postulou como constante, um C do T2 menos T3, desse P, né, embaixo dividido pelo mesmo Cp, e aqui vai ser T2 menos, esse estado 3 aleph, ele é definido como sendo T da temperatura T aleph, então, colocar T aleph é conhecido, isso que é legal de ter efetividade, você consegue resolver, se você tem efetividade e duas afinadas conhecidas, você vai poder determinar as duas saídas, ou seja, daqui a gente pode escrever aqui, um pouquinho antes, a gente pode cortar aqui os Cp's, e fica T2 menos T3, e esse termo aqui é igual a Y T2 menos T aleph. O interesse é resolver para T3, então nós temos aqui uma equação T3, é isso que é importante, de você saber a efetividade, você consegue escrever uma equação para as temperaturas de saída, então T3, que eu passo para cá positivo, e passo a palavra T2, menos Y, que multiplica T2 menos T, aleph, então isso vai ficar, eu já tenho, Y não tem, então é 0.4, eu coloquei 40% de efetividade, só conferir aqui em cima, então Y do trocador de calor, é esse aqui, então, aleph, tem aleph, a gente tem aqui na anunciada, é 10 graus Celsius, então 10, passando em Kelvin, já que as outras temperaturas também estão Kelvin, então vai ficar, T3 vai ser T2, menos, Y, vezes, T2 menos T aleph, 401 Kelvin, T3 menos 273.15, o ar está saindo com mais de 100 graus, ou seja, tem uma chance aqui pessoal, de que a água ferva dentro desse trocador de calor, e eu não quero isso, porque se ela for ver, daí a hipótese de que eu só tenho calor sensível, do lado de cá, não vale mais nada, não vale mais nada, era T3 menos T2, agora essa corrente está com uma avaliação de 40 graus, então a água não vai avaliar mais do que 40 graus, estive antigamente, agora eu fiz a métrica errada, para tomar essa decisão, antigamente nós tínhamos 78, na hora eu nem tinha problema, eu vou seguir então com Y04, que é um valor pequeno também, isso que acontece quando você resolve ao vivo mesmo, esse exercício aqui, eu não estou copiando de nenhum lugar, eu vou ler ele aqui na hora mesmo, e vocês tem live TV aqui na frente vocês, então, vamos tentar realmente ao vivo, então, eu volto com 40, como se não tivesse acontecido nada, e eu tinha feito a métrica errada, a métrica que eu deveria ter feito, era, deixa eu colocar, esse aqui, o que eu deveria ter feito, era ver o quanto a temperatura variou na corrente, e eu acabei vendo a temperatura, entre uma corrente e outra, então tinha ficado com a impressão errada, mas aqui não vai ter problema, porque, se eu pegar T2 menos T3, então o ar, ele vai sair quase 79 graus mais frio, ali do trocador de calor, só que a gente já sabia, a gente já sabia, pelas taxas de capacidade, de que o delta T do ar, é maior que o delta T da água, a água não vai experimentar um delta T tão grande, então é exatamente, é isso, então, aqui o T3, foi calculado, então essa equação aqui, é de destaque, porque ela fornece justamente, o valor de uma coisa que se busca, T3, e agora a gente faz o balanço de energia, do trocador com todo, então, balanço de energia, no heat exchanger, em todo ele, em todo ele, porque eu quero saber agora, a temperatura que sai ali em beta, então aqui sim, a gente vai considerar, as evasões máximas de cada lado, então a gente faz aqui, um traço de controle, e analisa o que está entrando e saindo, em cada entrada e saída, desse controle, então, nós temos só fluido entrando, esse calor aqui, ele é uma entrança interna, então esse calor aqui, não vai aparecer por ali, então nós temos, a ma. está entrando em, nós temos H2, menos H3, desse lado a igualdade, o que está entrando é positivo, desse outro lado da igualdade, o que está saindo, é Hbate, menos Hbate, então desse lado o que está saindo, é positivo, então aqui, dá para trabalhar com essa expressão, já transformar os Hs em temperatura, o ΔHs em Δ temperatura, então vai ficar, ma. Cp do ar, T2 menos T3, é igual, M da água, ponto Cp da água, vezes Tbate, menos T'alif, olha só que interessante, quando a gente coloca dessa forma aqui, veja que apareceram, aqui esses produtos aqui, que a gente já tinha feito, que a taxa de capacidade de cada lado, então aqui a gente tem, vale a pena colocar aqui, então C.a, vezes T2 menos T3, é igual, C ponto da água, Tbate, menos T'alif, então como eu estou procurando, o Tbate é a única incógnita, então aqui sai também uma equação para ele, então nós temos, que, Tbate é igual, vai ficar C.a, por C.w, a razão das taxas de capacidade, vezes o Δt do lado de lá, que é T2 menos T3, isso mais, o T'alif que a gente pode jogar para lá, então olha só que simples, que ficou intuitiva, que ficou a observação, que a temperatura que sai do lado de cá, você pega o Δt que aconteceu desse lado, que é T2 menos T3, e multiplica pela razão das taxas de capacidade, no caso a menor pela maior, então isso aqui vai atenuar, vai ser menor que 1, então aqui seria o Δt já, o que é esse termo aqui, se não, Tbate menos T'alif, então mais T'alif, fecha aqui, então, então lá, então, é um caractério mesmo, também que você reproduzir, aqui no computador, T'alif, mais, C.a, por, C.a, vezes T2 menos T3, então olha só que interessante, esse termo aqui, é o Δt do lado do ar, esse fator aqui, é um fator de atenuação, então 96%, e indica aqui, a parecida do lado da água, é de 75 graus, então bem interessante isso aí, então, nós temos aqui a resposta, que vai exagerar isso aqui, Tbate igual, 358, 359 Kelvin, se formos pegar em graus Celsius, menos 273, tá, então 85 ponto, a parte de 86, vou colocar aqui, no grosso modo, 86 graus Celsius, então veja que, esse aparato aqui, de uma certa forma, nós temos, no mínimo, um aquecedor de água, um aquecedor de água bom, tirar a tela do julho, porque a água aqui, ela está entrando, aqui estava 10 graus Celsius, ela está saindo aqui, então 86, graus Celsius, então tem um excelente, aquecedor de água aqui, agora falta ver o que acontece, com o ar, o que vai acontecer com o ar ali, temos valores aqui, de T3 inscritos, não né, coloquei equação ali, mas acho que não fiz a conta, ou fiz a conta e não, não escrevi, isso, T3, tá, 128 graus Celsius, e o T2, tá, 207 e 128, você foi anotar aqui, então, 207 e 128, o que esse ar quente, mas não tão quente, entrando na turbina, e tendo uma expansão da mesma razão, o que vai acontecer aqui no estado 4, tá, então agora, aqui vai ser o processo, 3, 4, nesse processo, a teoria dele, a gente já fez aqui em cima, ele é, como é uma expansão, adiabática, com o gás ideal, e todos esses critérios ali, CP constante e tal, então nós, podemos representá-lo com o processo politrópico, com o expoente politrópico constante, N igual a gama, com K igual a zero, então basicamente, a gente pode partir dessa mesma equação, do processo politrópico, e a gente sabe que vai virar uma relação, desse tipo aqui, só tem que ver exatamente a ordem dos fatores, aqui a razão de impressão apareceu no contexto de compressão, vamos ver como é que fica no contexto de expansão, então para fazer isso, a gente pode iniciar aqui então, que P3, V3 na N, é igual a P4, V4 na N, isso vai significar, deixa eu ver se eu posso pular alguns passos aqui, vou escrever já, no sentido de produzir uma R, então o RB é P3 sobre P4, então nós temos aqui, P3 sobre P4, é igual, o primeiro P3 sobre P4, tem que trazer P4 para lá, e vai ficar V4 sobre P3, e é igual, então esse produto aqui, essa razão de vez, aqui em cima, ela foi igual, a razão de vez correspondente, em cima estava 1 e embaixo 2, então fica P2 e a pressão inverte, aqui vai ficar T4 sobre P3, e aqui a pressão inverte, então P3 sobre P4 na N, então fazendo aqueles mesmos passos, que é dividindo toda a equação, por P3 sobre P4, passando o T para lá, vai ficar, se mais uma folha, vamos aqui para cá, vai ficar T4 sobre T3, vai ser P3 sobre T4, aqui N-1 sobre N, isso, então de forma bastante análoga, então aqui tem-se uma equação para T4, deixa eu ver se eu não cometia um erro aqui, ah não, eu cometia um erro sim, para eu sair disso aqui, para isso aqui, eu teria que ter T3 em cima e T4 embaixo, então como isso aqui é o inverso, eu tenho que, eu tenho que negar o expoente, exatamente isso, então RB elevado a menos, N-1 sobre N, que dá aquele 2 sétimos lá, então é exatamente esse tipo de coisa, eu tenho que prestar atenção, para não errar, vamos calcular, 30 vezes a razão de pressão, que eleva a razão de pressão, ao menos expoente, e temos aí a temperatura 34, então deu 253,4 Kelvin, para a curiosidade de todos, dá menos 19,7 C, olha que interessante, é igual a menos 19,8, quase menos 20, então olha só que interessante, esse sistema aqui, além de ser bom aquecedor de água, é um excelente respirador de ar, porque o ar chega aqui, em temperatura de menos 20 graus Celsius, então agora não sei muito, se pode ter uma pessoa aqui dentro, mas que, essa quantidade de ar aqui, misturando o que já tem aqui, com o calor que entra, ele voltaria ao estado 1, ali nos seus, esqueci o valor, 30 graus Celsius, então você tem uma diferença, do ar que é injetado, no ambiente, e o ar que é sugado do ambiente, de 50 graus ainda, isso ficou alto, porque a razão de pressão aqui, foi na hora de 5, se tivesse feito uma razão de pressão menor, daria um valor menor, então nós temos ainda a tarefa, de fazer isso aqui, então vou passar para cá, para lembrar aqui, ainda o que deve ser feito, agora as contas, T4 já foi dado aqui, então vamos ver esse aqui o calor, a potência térmica aqui, tanto de sol, equipamentos, etc, nessa parte aqui, então para fazer isso, nada mais necessário, do que, ou exatamente, o balanço de energia, aqui, então vamos fazer exatamente, esse balanço de energia, ali naquele sistema, então, o balanço, de energia, eu coloco aqui no, espaço refrigerado, espaço refrigerado, então nós temos aqui, aquele balanço camônico mesmo, bem tranquilo, então, o que está entrando, então nós temos, M ponto do ar, vezes H4, isso está entrando, mais, a potência total, de calor externa, isso é igual ao que está saindo, que é o M ponto, acho que isso tem parênteses, só H1 aqui, então olha, rapidinho você tem aqui, uma expressão para potência, de calor externa, vai dar, M ponto, CP do ar, vezes, H1 menos H4, então, T menos T4, então, já com cor de resposta aqui, eu vou colocar, que ponto externa, já tem as quantidades, então tem todas, então, J maiúscula, lá, dot, tab, externa vai ser igual, o M ponto A, vezes CP do ar, vezes, T1, menos T4, olha, uau, que coincidência, sério mesmo, não esperava, o número é 99,996, então, ele dá 100, a unidade, CP, Kilojoule, por Kilojoule, por Kilojoule, o por Kilojoule, significa aqui, o Kilojoule, o por Kilojoule, significa aqui, por Kilojoule, por Kilojoule, por Kilojoule, por Kilojoule, 100 Kilojoule, Uau, uma baita, baita aquecimento aqui, é realmente, você tem uma vazão de ar grande, e uma diferença de temperatura apreciável, entre a entrada e a saída, você precisa de 100 Kilojoule, ser injetado aqui nesse ambiente, líquido, para que você aqueça uma corrente de ar, que chega praticamente a menos 20, e saia a 30 graus, então algo bastante potente ainda, está acontecendo nesse ambiente aí, que a gente está refrigerando, o que mais? A potência aqui de troca térmica, aqui nesse trocador de calor, nós já temos os dados ali, a única forma da gente conseguir, esse dado, é fazer um volume de controle, que passe, que corte isso aqui no meio, então os candidatos são, fazer esse, esse aqui, em cujo caso, eu já posso apagar esse de fora, que não está mais em uso, então eu posso fazer isso, aqui é a opção mais natural, porque eu já conheço, o estado 2 entrando, o estado 3, então vai ficar muito fácil, de fazer isso aqui, e é o que a gente opta, existem outras opções? Existem, eu posso até propor uma aqui, bem diferente, eu vou colocar em outra cor aqui, pegar uma laranja, que a gente pega exatamente assim, vamos ver se eu acerto aqui de primeira, eu poderia pegar uma assim, acertar isso aqui de primeira, mais ou menos assim, eu poderia ter feito esse laranja também, em cujo caso nós temos aqui, o trabalho que entra, você vê que não tem nenhum fluido cruzando, essa caixa laranja que eu fiz aqui, então aqui só tem quatro interações, o trabalho que entra no compressor, o trabalho que sai na turquina, o trabalho que entra externo aqui, o calor que entra externo, e o calor que sai ali no tocador de calor, se eu tivesse calculado já, essas duas quantidades aqui, e essa aqui, eu acabei de calcular aqui, aqueles 100 quilowattes, esse aqui seria um balanço muito bom de fazer, mas não é o caso, eu não tenho esse trabalho que entra e sai calculado, então eu posso fazer aquele outro ali, então é assim que eu vou prosseguir, quem quiser no tempo faça esse balanço aqui no laranja, primeiro vai ter que fazer o balanço no compressor, para achar o trabalho que entra, esse é bem simples que já tem estado 1,2, não tem calor, é só o trabalho, equivalente aqui para a turbina, aí você tem as duas interações de trabalho, aí fica tranquilo fechar esse sistema aqui, com esse volume indicado em laranja, então vamos colocar aqui o balanço de energia, na metade, isso aqui eu coloco só para me situar, saber qual balanço que eu estou fazendo, na metade do tocador de calor, e eu posso escolher a metade de cima também, porque eu tenho o alfabet, então aqui as opções são fartas, então vamos olhar aqui nesse sistema aqui, que eu defini a metade do tocador de calor, então eu tenho entrando, o mr.h2, isso aqui é igual, m.ar h3 que está saindo, mais o taxa de calor do tocador de calor, esse elemento aqui, que eu já mostrei ele saindo aqui, do ponto de vista desse sistema, se eu tivesse colocado o outro, ele teria que estar entrando, então aqui fica, análoga, o que foi feito antes, vai ser então, ma.cpar, vezes, t2, menos t3, isso aqui é igual, a taxa de capacidade do ar, vezes t2, menos t3, vamos ver quanto que vai dar isso, vamos ver quanto que vai dar isso, vamos ver quanto que vai dar isso, então vai ser, cento, menos t3, então deu, olha só que interessante, deu 158 kW, então é uma potência ainda maior, de aquecimento, da água, do que de resfriamento aqui do ambiente, então, taxa de calor, perdida no tocador de calor, 158, deixa eu ver se não é redonda, não, deixa eu ver 158 só, na kW, e essa diferença aqui, entre esse aqui, menos esse aqui, essa diferença, se nós olharmos do ponto de vista, do balanço do sistema de laranja, nós temos aqui o trabalho líquido, e é exatamente o que eu vou fazer, ou seja, vou fazer agora o balanço, de energia, que nome que eu dou aqui para esse laranja, o balanço do sistema de laranja, nós temos, aqui o trabalho que entra, menos o trabalho que sai, já é o trabalho líquido, já vai me dar direto, a expressão, então nós temos, trabalho, que entra, menos, taxa de trabalho, que sai, sai ou escapa, ainda não, bonita escrita, escapa, escreve, eu vou colocar isso aqui, então, isso aqui, que, observe-se, é idêntico ao trabalho líquido, taxa de trabalho líquido, é igual, o que mais que tem que ser, cruzado segundo o controle dessa fronteira, tem essa contribuição aqui, que é o que vem de calor externo, só que, desse lado da igualdade, o que sai é positivo, então, menos, mais, o que sai ali pelo, trocador de calor, desse lado da igualdade, o positivo é o que entra, e desse lado da igualdade, o positivo é o que sai, então daqui já deu, uma expressão bem interessante, para a taxa de trabalho líquido, já fazendo essa substituição aqui, vai ser simplesmente, o que sai, do trocador de calor, menos, o que vem de externo, ali, e essa conta da fase de cabeça, 58 kW, então isso aqui leva a, trabalho líquido, de 58 kW, e está resolvido tudo, o problema está todo ele, resolvido, então, vou colocar isso aqui, faltou só o debate, aqui nessa página, vou passar para essa aqui, t4, t8, e as, interações, com esse exemplo, foi treinado bastante aqui, colocar vários, propor vários volumes de controle, tanto volumes de controle, bem simples, aqueles que em volta de um componente só, como por exemplo, ali em volta do compressor, acho que é nosso, na linha, em algum lugar, mas teve aqui, o volume de controle, no trocador de calor, teve só no compressor, só na turbina, mas também teve, tiveram aqueles multi-componentes, como foi o caso desse laranja aqui, teve aqui por fora, e teve até que cortou o componente pelo meio ali, no caso do trocador de calor, então esse exemplo aqui, está realmente farto, de situações que emergem, e diria então, que esse sistema aqui, que foi proposto, ele é ao mesmo tempo, um excelente aquecedor de água, e refrigerador de ar, com apenas três componentes, compressor, trocador de calor, uma turbina. Não sei por que ele estava assim, mas...